Fala galera, estamos aqui como monolofossauros e eu estou correndo a toda velocidade porque eu estou sendo perseguido por dois alossauros E eles estão atrás de mim ainda Caraca, sai velho Vamos correr, vambora, vambora Ó, estão vindo aqui na minha direção Acredito que eles já vão ficar cansados daqui a pouquinho Mandei mais um grito aqui de socorro porque eu já estou correndo, gritando há muito tempo Olha eles vindo cara, qual é? A gente vai ter que despistá-los de alguma maneira Vamos ver, será que aqui na frente eu consigo entrar no meio do mato? Estou ficando cansado? Isso é um grande problema Mas eu acho que eles vão ter que deitar daqui a pouquinho, não é possível, sério Acho que eu consegui afastá-los já Perfeito Vamos descer aqui agora e já vou me esconder ali em algum lugar para tentar despistá-los o máximo possível Ih rapaz, fiquei cansado Será que eles vão chegar aqui? Ah, eles podem aparecer a qualquer momento, velho Vai ser muito bom a gente ficar por aqui, escondido e camufladão Quer dizer, camuflado não, né? Mas vamos ficar aqui no meio do matinho mesmo É, e pelo visto eles não estão passando por aqui Ainda bem Eu acho que eu consegui despistá-los Se bem que eles podem utilizar o faro para seguir os meus rastros Mas eu acho que eu consegui afastá-los Perfeito Peguei uma curvinha aqui entrando no meio da floresta E isso meio que salvou a gente Maravilha Agora é só recuperar isso aí Cheguei aqui já em um laguinho Maravilha Já vou me abastecer Não que eu precise Mas vocês sabem como é que é o ritual aqui, né? Para ficar 100% Vamos deixar o nosso mono tomando água E o melhor de tudo é que realmente aqueles sharkialos acabaram perdendo eu de vista O que é muito bom A gente está aqui 100% Vou atravessar para o outro lado aqui rapidão Porque eu vim de lá Eles podem estar, na verdade, camuflados no meio dessa floresta Tem grande probabilidade mesmo Você vê que eles poderiam me atacar, né? Já que eles estão em dois Realmente Aí, pronto 100% de fato E vambora Vamos continuar aqui correndo E explorando essa imensidão Mais tarde Ih, galera Está ficando de noite agora Então eu vou ter que encontrar um local aqui para eu ficar E enquanto eu estava chegando aqui na travessia Eu encontrei um acro do outro lado Lá está ele sentadão, ó Eu, claro, não vou atravessar porque eu não sou louco Então eu já vou indo por aqui Vou em direção às docas Mas talvez eu faça alguma curvinha E vá para o outro lado Até porque a gente sabe que lá é o território dos Pyro Raptores E também dos Uta Raptores Então não sei se é uma boa ideia a gente ir e aí dá de cara com, sei lá 10 deles E ele está paradão lá Eu acho que ele está dormindo Também chegou a noite, né? Vou aproveitar e fazer a mesma coisa Se bem que a gente aqui é meio noturno Até seria interessante a gente efetuar algumas caçadas Mas eu ainda não estou com fome A propósito, eu tenho que parar de ficar comendo Orodromeus e Piscitaco Até porque isso aí só adia, né? O inevitável que a gente vai ficar com muita fome depois A gente quer uma caçadinha, né galera? Caçada de verdade Olha só o Puertasauro camuflado no meio das árvores Se ele tivesse parado ali até, dava para confundir E também acabei de encontrar aqui um Pyro Raptor E também Chantungossauro que está em pé ali, ó E tem um T-Rex aqui no meio das construções Então eu vou ter que ficar bem ligado aqui Eu vou tentar caçar esse Pyro Raptor Só não quero chamar muita atenção Vamos ver Vou ficar agachadinho aqui, ele nem me viu, ó Vambora, foi Agora Vamos atrás dele Olha, ele está aqui Toma Peguei Acertei? Aí, acertei Beleza Está sangrando já Aí, mais uma mordida Acertei mais uma O bom é que ele não está resistindo muito, né? Na verdade ele está assim Aí, mordi Acertei outra e eliminei Perfeito Nossa, foi difícil até Isso que eu dei várias mordidas A minha ideia, na verdade, era morder e sair correndo Mas como parecia que estava fácil a luta Eu acabei só indo para cima mesmo Mas eliminamos aqui o Pyro Raptor E está o Portasauro passando aqui O Chantunga foi embora E aquele Tiradossauro Rex, acredito que também foi embora Mas ele estava bem ali na construção Vou ter que ficar atento Porque ele pode aparecer a qualquer momento E querer pegar minha carcaça Ó, o Puerta já está vindo para cá Será que ele quer minha carcaça? Acho que não, né? Eu acho que o Tiradossauro Rex está lutando com o Portasauro Porque ele acabou de dar uns três pisões já E o Chantunga está indo para cima dele Bom, eu já estou aqui, né? Agora só precisando me alimentar E o sangramento já passou O que é bom Depois eu posso dar uma passadinha ali Para ver o que está acontecendo Mas por enquanto a gente fica se alimentando Aqui da carcaça do Pyro Raptor É, e agora o Portasauro está indo embora Junto com o Chantunga Então eu acho que ele não estava lutando com ninguém Ele só estava meio raivoso mesmo Está passando aqui agora um Carnotauro Ele está indo para lá Bom, se ele quisesse a carcaça do Pyro Ele chegava correndo aqui Mas eu acho que não Só está passeando mesmo Olhando para os lados E o Chantunga está ali tomando banho Vamos deixar ele ali, né? Não vamos incomodar Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor E o Carnotauro foi embora Maravilha Aí, está tranquilo Olha só, do nada Apareceu ali um Triceratops De onde será que ele veio? Da montanha ali? Eu acho que sim Vamos ficar olhando Porque pode aparecer mais alguma coisa aqui Na real, a minha ideia até É terminar essa carcaça do Pyro e ir embora Porque pode ficar meio tenso aqui É verdade Acabei de chegar aqui no outro laguinho E tem um Giganotossauro de Dominion ali, ó Puta, nossa Olhou para mim Parece até Indominus aquilo ali E peraí Tem outro Monolofossauro ali, ó Está embaixo dele, velho Mandar amizade aqui Vamos ver Olha só que maneiro E tem um Pyro Raptor aqui Um Sukumimo ainda E ele está dando a volta Oh, qual é que é? Não, achei que ele ia vir aqui para cima Vamos chegar aqui perto desse mono Oh, saiu correndo Aí, ó Uma dancinha Eu não confio muito nesse Giga aí, né? Mas, tudo bem Se bem que eu não confio em ninguém aqui, né? Os dois podem me morder Cara, parece Indominus, sério Olha isso Todo branco e preto E sinistro E pelo que parece Esse mono aqui está zoando o Giga Porque está correndo atrás dele direto Será que eu entro na brincadeira? Eu acho que não, né? Vai que eles me confundem E acabam me mordendo Achando que eu vou atacar eles Ah, tem uma carcassinha ali, ó Olha só Vamos chegar aqui e comer também, né? Agora é minha Ó Ué O cara achou que eu ia pegar ele Vamos comer aqui, ó Pronto Maravilha Se alimentando aqui da carcaça Oh Tirar no Saro Rex Acabei de ouvir Doze segundos depois Olha só o Tirar no Saro Rex se aproximando E o cara quer pegar a carcaça Ih, rapaz Calma Nossa, velho Olha isso Girei Acertei ele Beleza Acertei uma mordida já O cara está vindo violentamente para cima E os outros fugiram, velho Que isso Os caras me abandonaram, ó Vagabundo Tem o Giga e o Mundo E os caras fugindo do Rex Não creio Ó Vamos chegar atrás aqui Beleza Ó, mandou uma mordida ali, ó Vamos girar Ele está indo atrás dos dois ali, velho Eu vou tentar ajudar aqui de alguma maneira Vamos ver Opa Já girei Tá, não dá pra brincar muito também com esse Rex Tá, peraí Ó, agora, agora, agora Não, não, não Aí, ó, vamos girar, vamos girar, vamos girar Tô tentando pegar um ângulo aqui, mas tá difícil Tá Bom, pelo menos agora eu afastei daqueles dois lá Eles podem ir embora tranquilamente Tão lá do outro lado Medrosos Covardes Vambora Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E, claro, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu mais queria mostrar mesmo O monolofossauro pra vocês E eu espero que realmente Tenham gostado Em breve mais vídeos Então, fique ligado Valeu Até mais e tchau Fuuui Transcrição e Legendas Pedro Negri